Não se mexe, capitão, não se mexe, eu atiro. Eu tô com a mão apontada pra testa de vosso ser. É só eu puxar o gatilho. E bum! Eu sabia que o sim tava sendo. Pardia que Deus me devolveu a luz pra essa vista boa, capitão. Só pra lhe pegar. Luiz? Antônio? Amarrei eles. Agora é com você, capitão. Baixa essa arma, Fugêncio. Faz essa besteira não, que eu vou pegar você. Mas você não vai ameaçar mais ninguém. Não vai ameaçar mais, capitão. Agora somos só nós dois, negro. Só nós dois. Tá na hora de você mostrar sua valentia. Eu sei. O capoeira que matou o Honório. Eu sei o capoeira maldito. Eu matei o Honório, vou matar você também, negro. Nego. Mas você não fica ofendido quando chama você de negro. Não é mesmo? Hoje eu tô chamando você de negro e quero ver você reagir. E hoje, negro? E hoje? Você vai me pagar, Justino. Você vai me pagar. Eu posso se interne pagar, negro. Mas antes você vai saber de verdade o que é ser negro. Negro que nem nós. Você vai pagar com a pele. Leve-o pro truco. Bota esse negro no tronco. Eu sou o capitão do mato. Ele vai aprender. Não. 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 Eu vou matar vocês. Eu vou pegar um por um. Eu sou o capitão do mato. Eu vou matar. Nós terminamos a colheita, irmão. E não tivemos festa. Mas essa noite nós vamos ter. É. Nós vamos ter. Nós vamos ter. Se alguém me bater. Se alguém levantar, te mata pra mim. Vai se arrepender pelo resto da vida de vocês. Eu vou bater no cê, capitão. Eu vou bater no cê sem dó nem piedade. Eu devia ter desconfiado. Eu devia ter desconfiado. Que o cê é no capoeira maldito. Pois agora o cê tá sabendo, negro. Tá sabendo? Sou eu. Sou eu. Eu vou matar o cê. Eu vou matar o cê, Justino. Eu vou matar o cê, Justino. Você não vai matar eu. Pois que você não vai sair de vivo desse tronco, negro. Você não vai bater sozinho, não, irmão. Essa chifata vai passar de mão em mão. Na mão de cada um de seus irmãos, o capitão que vos assuncê nunca respeitou. E nem adianta esperar a ajuda de feitor, Bruno, nem dos capangas dele. Caso que eles estão lá, lá na frente da casa grande vigiando. Se eles aparecerem, eles morrem. Nós é fim de pai José, capitão. Pai José que morreu nesse tronco aí, ó. De tanto apanhar. Sem dar um gemido. Eu quero ver se você, capitão, se você é valente que nem ele, que nem nosso pai, Maqueto, eu vou matar o cê, Fugêncio. Eu vou matar o cê, Justino. Vossos cê já estavam mortos se eu tivesse atirado, capitão. Uma morte assim ia ser muito pouco para alguém que fez tanta mardade que nem vossos cê. Vamos começar a fé, Justino. Vamos começar, irmão. Vamos começar. Vamos começar. Nossa hora está chegando, pajuzê. Nossa hora está chegando. Esse não é seu fim, pajuzê. É um traidor. Um traidor da nossa gente. Que Deus nosso senhor tenha perdido.